Qual o nome do goleiro de vocês agora? O nome do goleiro de vocês? Não sei não. Jonathan. Jonathan. Jota. Jota. Jota Araújo. Já trabalha. Botou na frente. Tenta dividida. Corta a Rinha na categoria. Rinha na categoria. Ele manda para a metade do gramado. Tenta com o dia se vê. Silvestre. Pede música, Silvestre. Dê pra um goleiro. Apanhou na pássula das pernas. E o Jota Araújo tenta sair jogando. Já trabalha na metade do gramado para o Lioi. Nome dele? Ganhou ali de fundo. Cruza. E o goleiro se palma. E a zaga corta. Silvestre corta a bola. E é fim de jogo. Acabou. O time do jornalista vence por 8 a 5. A comemoração. A confraternização do time dos jornalistas com o time da arbitragem. O cumprimento. O goleirão que foi arrojado nos lances. Vocês são tudo atletas. O Felipe. Atualize o placar, por favor. Foi 8 a 5? 8 a 5. Obrigado. Sinta aqui, Silvestre. Para a primeira vez. Para que eu estou com o palco. Depois vamos pegar a entrevista de alguns jogadores. Jota Araújo, que não teve culpa de ter tomado o último gol. Fernanda Moura. Estou feliz, cara. Cumprimentos. Já vão pegar alguns jogadores. Agora é hora dos agradecimentos. Vai também. Vai também. Vai também, Fernanda. Eu vou te falar uma coisa. A confraternização dos jogadores. Vamos fazer um momento final aqui. Da Helene Vitor vai falar. Primeiramente, quero agradecer a todos. Obrigado. Muito obrigado. O nosso jogo está acontecendo aqui. Verdade. Todos eles ficaram para estar aqui, para se reunir, para se organizar nesse momento. A gente está com a cidade de campo. A gente está com a cidade de campo. Ouvindo essas palavras. Debaixo calão. Mexendo com a nossa honra. A gente está com a cidade. Verdade. Verdade, por conta. Enquanto a gente trabalha para estar aqui em campo, para estar aqui transmitindo jogos, para estar ouvindo coisas que mexem com a parte da honra da pessoa do Esmã. Está aqui a Fernanda Moura, o goleiro do Saideira. E a Helene Vital aqui ainda conseguiu o discurso. Para desistir, por estar sempre me apoiando, de todas as formas. Porque a gente está com a gente, a gente está com a gente, a gente está com a gente. A gente me apoiou, eu chorei, foram os que mais me apoiaram. Agradeço o presente da Arvulha, o Chine, a gente está com o Rafael. São meus dois, sempre me acolheram. Também te amo. Sempre me acolheram. E é isso, gente. Quero agradecer. Agradecer o Eliel, que você deu o Rabino para nós também. É verdade. Esta é a Helene Vital. Esta é a Helene Vital, que fez o discurso em favor dos árbitros e dos jogadores todos. Fernanda Moura, a musa do De Liga. E a musa das Euro-mureles-ouro. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Vai ter revanche. Vai ter revanche, ó. Quem vai ser o Arvulha vai ser o Darlan. Não, não, não. Não, não, foi o Arvulha de uma vez. Ainda tem que prestar uma daqui, não a gente acessa. Fernanda Moura nas palavras. A Nailene já falou um pouco sobre o que a gente passa aqui. A Nailene já falou um pouco sobre o que a gente passa aqui. Nós, como mulheres, principalmente, acredito que somos bem mais fáceis atacados do que homens. Porque isso já é, em aspas, era pra ser o âmbito de vocês, mas a gente chegou pra dominar e a gente já dominei esse caralho aqui todo dia mesmo. Entendeu? E não quero saber, vão ter que descer a gente mesmo assim, nem que seja pro sol da casa. Vão ter figurino. E a gente quer agradecer demais, porque, como a Nailene falou, não mexe só com a nossa honra, mexe com o nosso psicológico, mexe com tudo aquilo que a gente traz lá da educação que a nossa mãe nos deu. Então, isso mexe muito com a gente, porque a gente tá aqui pra entregar o melhor, pra dar o melhor e tentar, com os erros, aprender ainda mais. Então, é agradecer, foi divertido. Na hora do jogo, realmente, a gente vai, com os ânimos a puta pele, a gente responde mesmo as nossas emoções. A gente é bem mais passional do que fora, mas a gente tá aqui pra isso. Pra se divertir, pra sorrir, pra curtir e pra ter rebanho. E pra ganhar de novo. Esta foi Fernanda Moura, que discursou em favor do time do Jornalista. Mulheres ouro, mulheres euro. Por favor, vamos agradecer a Deus por esse momento. Agora é o Jovani. Jovani vai fazer a oração. Vamos fazer a oração aqui, por favor. Vamos ouvir o Jovani. Arbítrio. É isso aí, foi um ano difícil pra todos nós. A gente tem muitas coisas ruins aqui nesse espaço. Espero que daqui pra frente venha servir como exemplo. Que também... Tem gente conversando aí demais. E também a galera se responsabilize também por seus atos. Então, levei pra frente aqueles atos que aconteceram, mas Deus sabe de coisas que... Muita gente não sabe, mas depois que aconteceu aqueles lances, eu fui pra igreja, eu orei pelos meus inimigos. E achavam que era ruim de mim. Mas eu super tranquilo, tirei de letra, conversei com todo mundo, graças a Deus. Tá tudo tranquilo e aquilo passou. Mas eu agradeci a Deus pelo ano, porque eu nem sonhei no começo do ano, quando eu pedi dinheiro emprestado pra fazer o curso. E hoje, graças a Deus, tô aí nas rodadas, com o joelho pônei, mas tamo aí correndo. Mas é isso aí, agradecer a Deus, vamos... Tô com o céu aí, falar da predação. Este é o Jovani. Agora o Darlan. Eu acho que tinha que ter falado, que ele jogou, né? Eu não joguei. Mas tem que ter que jogar. Vou deixar ele pegar na bola. Falando rápido aqui, cara. A gente não se viu o fim do outro, né? Parabenizar a iniciativa aí de vocês. Eu acho que partiu da Nailene aí a iniciativa de marcar o jogo. Mas é muito bom ver que vocês tiveram a iniciativa, saíram do caso, para se confraternizar. No ano, como a gente falou, naquele dia da final da Delíquia, é muito difícil pra todo mundo. Eu também falo lá no grupo de vocês, mandei um saldo lá pra vocês. Um ano muito difícil, a gente foi muito pressionado, muito cobrado. E só a gente que tá dentro sabe como é complicado passar por isso. Quando as pessoas colocam a nossa caráter, a nossa idoneidade em xeque. Isso é muito complicado. Imagino que pra todos vocês aqui, ninguém sai de casa pra vir pra cá fazer sacanagem. Então é muito complicado. Mas o mais é parabenizar vocês, por apesar dessa dificuldade toda. A Nailene falou no grupo, o Raimundo também. Acho que o Fernando também falou sobre essa questão de um ano onde a gente foi tão cobrado, tão pressionado, a gente conseguiu fazer a delícita e a jogada aqui na final. Era uma coisa que era muito questionada e muito era impossível imaginar que isso pudesse acontecer.